Aí rapaziada, tamo aqui no campeonatozinho de Brasília rapaziada, as galera aí já tá rolando combate ali, eu não gravei a parte da primeira rapaziada, eu vou gravar a parte da segunda e a quarta de final rapaziada, pra não ficar muito grande o vídeo, aí ó, galera toda aí rapaziada, ali ó, rapaziada, galera toda aí ó, pastor no fundo, cadeirinho é um desorganizador rapaziada, o campeonato, dá um salve aí cadeirinho, ô mano, dá um salve aí, aí rapaziada, desorganizador Valeu, valeu, esqueça tudo, vambora, filma, filma nosso trofeuzão, tá na onde lá? Vixe, tá fechado, aí rapaziada, os amigos aqui ó, contra os amigos de lá, deixa eu chegar aqui pra mostrar pra vocês Aí rapaziada, contra os amigos do lado de pau, vambora Chama, 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 olha aí rapaziada, olha o guerreiro, chama, chama, bora Bora, chama, chama, aí o bombeianinho afoxi rapaziada, bora, 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 aí rapaziada, os amigos aí, contra os amigos de lá e vambora Aí rapaziada, já tá valendo de ó Já tá valendo de ó, já tá valendo de ó, hein rapaziada Que bom, bate pesado Aí era um pezinho Ó rapaziada Ó Nossa, passaram uma rapaziada Tá na linha ali, ó, tá na linha da outra Tá na linha da outra ali, ó rapaziada Ó, tá na linha, tá na linha Vai, vai, vai Tá na linha, tá colado lá na frente, ó, o amigo tá tentando juntar aqui Tá colado, tá colado Tá na linha, rapaziada, muita proteção Tá na linha Uma murcha meteu o braço e passou Boa, moleque Passaram, rapaziada Rapaziada, tá valendo Lembrando que tá um a zero ali pros amigos Os amigos ali já repôs Já está valendo de ó, rapaziada Vai, vai, let's go Bala, Ndk Tá valendo, rapaziada Let's go Ó, os ruzão lá Infelizmente essa murcha foi... Tá na linha, rapaziada De novo, pregou De novo tá na linha, rapaziada Pra abaixar, vô Ó, rapaziada, aqui a azulzinha tenteando Ó, azulzinha tenteando aqui, rapaziada A azulzinha foi, passou a outra, rapaziada Passaram, passaram, rapaziada É vocês, cara Passaram, passaram Vamos esperar a próxima, hein, rapaziada Rapaziada Guila e o TH Contra uma múltipla amiga ali, ó Lembrando que tá um a um Agora quem cortar, passa, rapaziada Aí, ó, o pastorzão fazendo a filmagem também, rapaziada Vambora, hein Ó, rapaziada Agora o Guila e o TH estão com as roxinhas, rapaziada As duas roxinhas são deles Deixa eu tentar chegar mais perto aqui Pra pegar o TOZ melhor pra vocês, rapaziada Ó, rapaziada Passando aqui por baixo aqui, ó Ó O mamute listicando com a azulzona, ó Ó, rapaziada Deu cruz, hein, deu cruz, rapaziada A murcha tava cerrando, não deu, ó Desceu tenteando Tá na linha E passou uma Ó, foi uma e uma, rapaziada Passar, rapaziada Tosão, rapaziada Que tosa Guila e o TH passou, rapaziada Vamos esperar a próxima fase aí Vamos lá neles lá, rapaziada Passaram, rapaziada Passaram, passaram Vamos esperar a próxima aí Agora os amigos aí, rapaziada Boa sorteinho, hein, mano Vambora Aí, rapaziada Agora é o nascimento do Wagner Dá um salve, nascimento Boa sorte, hein Boa sorte, hein, Wagner Ó, tá afiado, rapaziada Chama Vambora Chama, chama Esqueça Ó, vem aí Dá um salve aí, ó Vem em Brasília, rapaziada Vem aí, ó Esqueça, esqueça tudo Ó, vem aí Vem em um nascimento Esqueça tudo Esqueça tudo Esqueça, esqueça Vambora, rapaziada Contra os amigos dali, ó Rapaziada Os amigos ali, ó Ó o neguinho aí, rapaziada O neguinho tá botando moral aí hoje, rapaziada Esqueça tudo É isso aí, esqueça Aí, rapaziada Contra os amigos aqui, ó Vambora Espera aí Chama aí Apeita aí Vambora Vambora Valendo Rapaziada, já tá valendo Eu tô chegando mais pra frente aqui Pra o Fustosa não ficar muito longe Já está valendo já, hein, rapaziada Ó, rapaziada Ó, vamos ver Aqui fica mais perto Ó, o Wagner é o peixinho azul Nascimento a pipinha colorida Os amigos de lá Tá com a murcha ali Do malvadão E a pipinha aqui também Do malvadão, rapaziada As estampas do malvadão É dos amigos de lá E a azulzinha E a listrada É do nascimento Do Wagner Vamos esperar o dinamismo, rapaziada Vamos esperar o dinamismo aí Ó, o Wagner tentando vir aqui Ó, rapaziada Ó, foi, foi, foi Foi lá em casa, hein, rapaziada Voltou pra serrar Passou, rapaziada Vai igual a linha Ó, rapaziada O Wagner botou pra serrar Passou Agora tem a murcha Murcha contra os dois Vamos ver, vamos ver Ó, rapaziada Ó, rapaziada Estudar, tá estudado Ó, rapaziada Tentando vir a murcha Tá dando térmica Tá dando térmica na murcha Vai voltar pro vento dela Ó, rapaziada O Wagner passou por baixo Com o peixinho, ó Wagner rapando aqui Wagner me busca lá em casa Ó, vai, nascimento Nascimento voou, rapaziada Agora é o peixinho do Wagner Wagner abriu, rapaziada Largou bonito, rapaziada Vamos esperar a próxima, hein, rapaziada Esperar a reposição dos amigos dali Rapaziada, já tá valendo já de novo Lembrando que tá um a zero Pro nascimento e pro Wagner Ó Tá tudo estudado de novo Vambora, rapaziada Vamos ver Ó, rapaziada Ó Wagner ali com o peixe na murcha Tentando pegar a murcha Nascimento aqui por cima Nascimento aqui por cima Wagner defendendo ali Pra murcha não passar embaixo Wagner veio Não, voltou Nascimento tentando ir aqui Vou ficar aqui ainda de baixo Ó, a linha tá passando aqui na minha cabeça Rapaziada Tem que ficar esperto aqui pra não ficar sem a cabeça também A linha tá passando bem aqui em cima Ó, ó Faltando dinamismo Dinamismo Estudado, tá estudado Lá em cima Lá em cima é que a galera que já foi eliminada, rapaziada Já não está mais participando Estão lá fazendo a brincadeirinha top Ó, rapaziada Acho que aqui vai dar, hein Ó Em cima da cabeça a guerra Murcha foi ali, ó, rapaziada Murcha tá indo ali, ó Murcha vai tentar pegar o nascimento Nascimento defendendo a murcha Estudado, muito estudado mesmo Ó Rapaziada Rapaziada, não dá pro nascimento descer Porque se o nascimento descer A murcha levanta Ó Deixou o Wagner passar, rapaziada Passa por baixo, Wagner Nossa Rapaziada, a murcha deu um abandono de linha Abandonamento de linha Deixou a linha frouxa A linha morta Agora é o nascimento contra os dois, rapaziada Nascimento contra os dois Ó Ó, rapaziada Vai pegar de cima aqui primeiro Ó Ó, a murcha tá indo na cabeça lá, ó Rapaziada Ó Aqui em cima aqui a pipinha tá nele E a murcha tá distraindo ali ele, ó A pipinha aqui estava Ó, rapaziada Nascimento desse aqui Abriu a murcha Abriu a murcha, rapaziada Não caiu a do nascimento Nossa, rapaziada Cê tá doido, rapaziada Cê tá maluco, rapaziada Cê é louco Vambora, rapaziada Cê tá maluco Ele já ficou na murcha, rapaziada A raiva ficou um centímetro do chão Um centímetro já suspendeu E já levantou na outra, rapaziada Tá maluco, rapaziada Tá maluco Fala aí, nascimento Esqueça Esqueça tudo Anticopa de mundo Pleno 2022 Pleno 2022, rapaziada Tá maluco Com um centímetro do chão, rapaziada Tá maluco Vambora Rapaziada Aquele UTH Contra os amigos ali, ó Rapaziada Contra os amigos ali, ó Covardes do Hel Vou chegar aqui pra frente Pra tentar gravar o Tosa melhor pra vocês Mas aqui, bem rápido aqui Aquela murcha verde ali, ó, rapaziada É do amigo ali do Covardes do Hel A roxinha e a vermelha do Guila E a do amigo aqui é essa Outra pipinha aqui, ó Ó a roxinha vindo por baixo Ó a roxinha vindo Vou abaixar aqui pra linha não pegar em mim A roxinha vindo, a roxinha vindo Mas vou ter que voltar Voltou, rapaziada A roxinha Tentar chegar mais pra frente ainda Rapaziada Aqui tá bom já Ó, rapaziada Agora deixa eu entender aqui pra vocês Ó, aqui a vermelhinha aqui passou por baixo da murcha Que deu, que vai dar primeiro, ó Que vai dar guerra primeiro, ó Passou Alguém passou ali, rapaziada Não sei quem foi Aqui a vermelhinha aqui agora Vermelhinha contra a murcha Agora já é outra fase, rapaziada Eu não sei se agora é melhor de três Se é mata-mata Mas vai descobrir depois dessa daqui A vermelhinha tá que tá querendo rapar Vermelhinha tá que tá querendo rapar, rapaziada Ó, ó Ó, ó Vai dar, hein Vai dar condição, hein Vai dar condição pro xzão, hein Ó, xzão aberto A murcha aqui E a vermelhinha dali Murcha vindo aqui por baixo aqui agora Murcha vindo aqui por baixo Murcha vindo, a murcha vindo A murcha abriu demais A murcha abriu, rapaziada Pra pegar a vermelhinha Ó a casinha aí A roxinha vem, ó Ó a casinha que os caras fez Ó a vermelhinha Nossa, rapaziada Passou Passou, rapaziada A vermelhinha vem e passou ainda, rapaziada Fizeram a casinha Não sei como é que é agora Vamos esperar aí Rapaziada, tá valendo É melhor de três mesmo, rapaziada Um a zero pro Guilho e pro TH Que tá daqui lado ali É melhor de Tava em dúvida Vim aqui pra frente, rapaziada Claro que eu tô gravando estreia na GoPro Olha hoje, hein, rapaziada Novidade no canal, hein Vambora Vambora Sentar aqui mesmo, hein, rapaziada Ó a vermelhinha querendo vir aqui por baixo A vermelhinha querendo vir aqui Voltou, voltou Não deu, não deu Pipinha aqui, ó Ó Ó Ó, o bucho tá tentando vir por baixo agora Ó, abriu o X1 novamente Vai fincar aqui, ó A vermelhinha fincou A bucho meteu o braço Tá na linha, tá na linha, tá na linha Ih, ficou lá no poche Tá na linha, tá na linha Passou, rapaziada Rapaziada, a vermelhinha tá lá no poche lá Lá no fio lá, ó Olha lá, rapaziada Olha lá, parou Parou, rapaziada A bucho Foi embora a bucho agora A vermelhinha, eu acho que ficou lá no poche lá Tá na linha ainda, rapaziada A vermelhinha subiu ainda, rapaziada Que que é isso Passou ali, rapaziada Que que é isso, rapaziada Que doideira Agora foi muita doideira Rapaziada O TH afundou a pipa Passou a murcha Afundou Engastalhou no fio a dele Com a dele Com a dele engastalhada no fio Puxou de lado Ainda passou ainda Com a dele engastalhada Apagou a murcha E ainda conseguiu tirar, rapaziada Aí o Guila foi e passou a outra pipinha Vamos esperar aí a Cosmas